Oi gente, então, pelo fato de eu ser crudívora, frugívora, muitas dúvidas que surgem, que as pessoas me perguntam, como eu lido quando eu saio de casa, se eu for passar muitas horas fora de casa, como eu faço, como eu levo comida, como eu me alimento. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para você que está no começo da dieta crudívora, frugí, e como eu preparo as minhas refeições. Como eu pratico jejum intermitente, às vezes eu fico sem comer, como antes de sair de casa, mas quando esse tempo é muito prolongado e eu esteja planejando comer, eu levo marmita, geralmente levo fruta e salada, ou então eu compro a salada em algum lugar raramente, pois a salada comprada nunca é feita na hora, então todos os nutrientes já têm saído. Então, eu compro fruta in natura e como de boa, ou então se eu estiver no jejum intermitente, eu fico sem comer de boa, só na água, ou então na água de coco, né? Em todo lugar já a gente pode encontrar, quase em todos, né? É a questão de sair para restaurante e tudo, que eu vou fazer outro vídeo sobre isso, mas em qualquer restaurante você encontra água de coco, gente. Então é uma alternativa minha, que às vezes eu acho, quando eu estou com fome e não tenho levado marmita. Ou então eu levo frutas secas e oleaginosas, mas é raramente, porque eu consumo muito pouco de oleaginosas e frutas secas, minha base mesmo é fruta, e então eu vou dar algumas dicas para vocês agora. Sempre leve frutas, porque fruta, ela além de ser uma opção rápida, você pode comer ali na hora, descascar na hora, é prática, pode levar na bolsa e tudo. E subi a dúvida, quais frutas levar? Então, eu costumo levar uva, banana, banana ou então maçã, que são as frutas que dá para você descascar na hora e comer na hora. Porém, realmente, quando tem muita manga aqui em casa, que eu costumo comprar muito, eu corto, congelo, coloco num pote e só tiro do congelador quando for sair. E geralmente eu deixo descongelar e como quando estiver descongelado. Assim, perde menos nutrientes. Porém, o ideal é cortar na hora e consumir na hora, tá gente? Porque as vitaminas hidrossolúveis, elas se perdem muito fácil, muito fácil mesmo, principalmente a vitamina C. Então, o ideal é você levar frutas como banana ou maçã. Na bolsa é super prático, gente, não pesa, não ocupa muito espaço e você pode levar para qualquer lugar. Quando você for levar salada, salada de verduras, legumes, sempre rale e cortem na hora, tá? Porque quando você rala e deixa na geladeira, ela já perde os nutrientes. Então, o ideal é você cortar ou ralar na hora e colocar num pote de plástico ou de vidro e colocar na bolsa antes de sair. E outra dica também é, se você gosta de temperado, você leva o tempero à parte, num potinho à parte. Por quê? Isso eu descobri por experiência própria. Eu temperei a salada antes e levei. Quando eu fui comer, mais no final do dia, o tempero tinha saído do gosto e vazio completamente. Então, o ideal é você levar o tempero à parte e colocar na hora ali, super prático, não tem dificuldade. Se você levar em recipientes térmicos, tá? Principalmente se for a fruta já cortada, gelada, congelada, vai ajudar a preservar mais as características organolépticas da refeição e também ajudar a perder menos nutrientes, no caso das frutas congeladas. Se você passar mais de dois dias fora e tudo, o ideal não é levar marmita. Você leva mesmo dinheiro e compra a fruta onde você for passar a sua estadia, porque vai perder muito os nutrientes. Você pode também levar frutas secas e oleaginosas, ou frutas secas ou oleaginosas. O que eu recomendo é levar castanhas, uva passa, algumas combinações que eu faço que eu gosto muito, são amendoim, ameixa e uva passa e castanhas. Pode ser castanhas do Pará e tudo. No caso do amendoim, você pode levar um pouquinho mais, só que no caso das castanhas, principalmente castanhas do Pará, você leva no máximo 8 unidades por aí, que é o máximo de consumo por dia. Já nas frutas secas, você pode levar uns 50 gramas, que não tem problema nenhum, consumir um pouquinho a mais. Só no caso das oleaginosas, que elas são bastante calóricas, tem bastante teor de gordura, você pode levar uma quantidade menor, mas elas são uma ótima opção de lanche e muito nutritivo. Eu vou mostrar um exemplo de marmita que eu vou levar, que eu vou sair daqui a pouco para a faculdade. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu levo, tá? Então, gente, aqui tem salada de meio repolho ralado, com picles, cebola, quiabo, e eu salpiquei um pouquinho de páprica por cima, mas eu estou levando aqui separado o tempero, que eu coloquei alho moído, cebola moída, zatar, orégano e sal negro, que eu vou colocar na hora que eu for consumir, tá? E aqui tem mais ou menos 5 mangas grandes, cortadas, que eu cortei, congelei e vou levar assim. E na hora que eu for comer, eu vou comer no final do dia, acho que já tem descongelado. Então, isso aqui é um exemplo de refeição que eu levo. E foi só uma dica, tá? Você pode seguir as minhas outras dicas, como levar banana, unidades de uva, maçã, que são mais práticas, pesam menos, não precisam de depósito nem nada, basta colocar dentro da bolsa e a gente já resolve. Ou então, a dica das frutas secas e oleaginosas, elas são bastante nutritivas, elas saciam muito e exigem bem menos espaço do que as frutas. É só tomar cuidado pra não exagerar, né? Elas tá, porque tem bastante lipídio nas oleaginosas e as frutas secas, elas têm muito açúcar concentrado e vai levar muito seu índice glucemico. Então, o ideal é levar pouquinhas. Ou então, você pode levar banana e a opção das frutas secas é oleaginosas. É uma combinação perfeita. Eu combino muito, até no meu jantar, às vezes, eu janto banana pro terceiro exaleaginosas. É uma combinação, assim, nutritiva muito boa. Então, você pode seguir essas dicas, pode seguir esse exemplo aqui. Vai depender da sua necessidade, do seu gosto e tudo. Então, é isso. Obrigada por assistir. Se inscrevam aí no canal, nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição. E no final do vídeo também. Obrigada por assistir.